O que você tem que fazer é aquilo que te faz bem. Quando eu decidi fazer um procedimento extremamente invasivo, que é uma cirurgia, existe risco, você tem que estar bem com você mesmo. Não faça por cobrança, não faça porque você recebeu um hater, não faça por você. Então, quando eu decidi, foi tão tranquila a minha cirurgia, com 10 dias eu tava zero, não brinco, porque minha mãe é prova. Mas porque eu fiz por mim, eu fiz no meu tempo, eu fiz sem cobrança. Eu passei uma semana mesmo no meu quarto, na minha, tranquila. Eu me programei durante muito tempo e também sou muito medrosa, tá? O meu médico quis fazer isso, não, faça só isso. Pelo amor de Deus. Faça só isso que eu tô incomodada, não tá me fazendo bem, eu tenho certeza que eu vou me sentir melhor, eu quero me sentir mais viva. Eu tô precisando disso por mim. E aí eu fiz só aquilo, entendeu? Eu não mexi em mama, não mexi em braço, não mexi em perna, não mexi em bunda, nada. Eu quero zerar meu abdômen, fazer cinturinha e check. E vou treinar, e vou treinar. É, a gente tá vendo, até eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Até onde, qual que é a linha vermelha? Até onde você gosta de ser elogiada, né? Às vezes até por um homem que fala, meu, que gostosa, né? E até onde começa o assédio a te incomodar? Qual que é essa linha aí que... Ai, nossa, existe muita coisa assim, né? Principalmente nos directs. Eu acho que eu me sinto hoje muito madura pra isolar isso. Porque se você for gastar toda a sua energia, principalmente uma pessoa pública, eu decidi me expor, eu decidi trabalhar com isso, é o meu ganha-pão. Sim. Eu tenho que entender que eu tenho que escolher, né? A vida é feita de escolha. Eu vou escolher gastar energia com todos esses assédios, ou com 90% de tudo que é bom, de tudo que a mídia me trouxe, todos os meus fãs. Então eu faço essa escolha. É claro que isso existe, né? A pessoa fala gostosa, maravilhosa, não sei o quê. Que a mulher gosta também, dependendo como for, né? Assim, é, quando é exposto. Mas o que que acontece? Muitos homens ou muitas pessoas que... Existe muito psicopata por aí, né? Vai lá no direct e fala, eu quero fazer isso com você. Aí, o povo extrapola. Você tem que, senhor, isso não é pra mim, isolo, bloqueio, nem vou gastar energia. Tem gente. Porque isso não vai nutrir nada de bom pra você, né? E você está ali exposto, você tem que entender que você não vai só... É, atrair as coisas boas. Vai ter o mal também, como em tudo, na nossa vida, na nossa profissão. Por exemplo, ó, cadê aquele anterior? É, aqui. Com um corpo desse, eu botava pra... Eu botava pra jogo mesmo. Como que você enxerga um comentário desse? Isso é legal, porque, inclusive, mesmo com tudo isso, Nas fotos da minha página, em pouquíssimos momentos, eu exponho assim, de biquíni e tal. Então, acho que por isso que tem toda essa revolução, né? Eu gosto de dosar. Perfeito. Eu não sou muito. Se você olhar e rolar, tem uma, duas e várias coisas de trabalho, caminho à família. Até pra pessoa também não me resumir, somente a essa beleza, né? Que eu gosto, eu amo, eu sou vaidosa demais e busco sempre estar um pouco melhor, treino todos os dias. Eu gosto de me sentir bem em relação a isso, a beleza, a estética. Eu amo o carnaval, eu acho bonito aquilo. Só que não é só isso, né? Esse é uma vírgula, é um detalhe. Existe muito mais, existe a mulher, existe uma mãe, existe a namorada, existe a profissional, que é o meu maior foco. Depois da minha família, o meu maior foco é o meu trabalho, é a minha profissão. É a responsabilidade que eu tenho com quem me contrata, com quem acredita em mim. Então, é por isso que tem essa dosagem e tem esse filtro natural que eu automatizei em mim, entendeu? Eu não ligo pra esses assédios, eu isolo. Eu não vou pegar esse cara e olhar o que ele é, e falar, e xingar, e botar na justiça. Não, eu acho que é muito pesado. É bom bloquear, né? Só bloquear. É libertador. É um botãozinho, né? É libertador. É libertador. Então, isso é maravilhoso. Bloqueio, isolo e toco a vida pra frente.